Oi gente, tudo bem? A edição especial do Conexão Mais Lives está no ar com os assuntos que foram destaque essa semana nas nossas redes sociais. Nós começamos falando das vendas de Natal. O jornalista Matheus Monteiro conversou com Fernando Queiroz, gerente do Sindicomércio de Montes Claros e com o presidente da Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre, Felipe Vargas. Vamos acompanhar. Bom, então, vamos dizer, novembro acompanhou essa crescente do mês de outubro e a gente chega agora em dezembro, já estamos aí no dia 15 de dezembro, metade do mês, estamos a 10 dias do Natal e aí eu entro sim no tema central dessa nossa conversa, que são as vendas para o Natal. Qual que é a expectativa de crescimento em relação ao ano e em relação ao ano passado? Se é que dá para se esperar vendas maiores que do ano passado? Bom, Matheus, o que nós havíamos comentado, nós temos feito um acompanhamento, um estudo, nós tivemos uma queda abrupta do comércio de 70% durante o período da pandemia, então, agora, com essa recuperação que nós tivemos, a gente acredita que a gente vai atingir aí, em média, um crescimento de 15% em relação ao ano passado e ao todo do ano que a gente consiga, pelo menos, empatar com o ano de 2019, que foi um ano razoável, não foi um ano perfeito. Então, a grande expectativa do comércio é agora 2021, mas é um momento para o consumidor agora, no Natal de 2020, aproveitar para fazer as suas compras. Nós temos aí acompanhado alguns segmentos com muita falta de mercadoria, então, aproveitar para comprar aquilo que estiver precisando. O comércio está aberto para fazer parcelamentos e abertura de crédito para os consumidores, para diluir essas prestações durante o próximo ano. Então, uma oportunidade de aproveitar, vir para o comércio e adquirir seus produtos de necessidade e aproveitar também, nesse momento que a gente não pode confraternizar pessoalmente, que possa comprar um presente para as pessoas queridas e homenageá-las, não presencialmente mais, através de festas, grandes festas, grandes eventos, mas sim homenageá-las, através de um singelo presente, que todo mundo gosta. É uma oportunidade de mostrar para aquela pessoa o quão ela é importante, mesmo neste momento, onde nós temos aí a necessidade de termos esse distanciamento social. Então, a expectativa é boa, lembrando que todo o comércio está treinado e trabalhando de maneira efetiva para que nós tenhamos controle sobre os pontos de venda, fazendo com que a biossegurança seja prioridade. Então, é o momento das pessoas aproveitarem para adquirir os produtos e também o comércio para retomar e conseguir aí honrar com os principais compromissos de final de ano e começar aí 2021 com o pé direito. Fernando Montes Claros acompanha esse otimismo agora para o período natalino? Nós somos mais tímidos, mas não deixamos de ser otimistas. Quanto à questão de números, eu não arriscaria dizer, porque de acordo com o impacto, por ser uma região mais humilde, que sofre com a seca, se nós conseguirmos níveis econômicos ao nível de 2019, a gente já tem a nossa meta base alcançada. Eu creio muito nisso, de acordo com as informações que chegam até nós, já de comércio de outubro de novembro, principalmente de novembro, e hoje em especial a primeira quinzena de dezembro, são números positivos em relação a 2019, considerando que o Natal é a primeira data para o comércio. Então, eu estou considerando Natal 19 e Natal 20. Agora, o impacto em si, depois que a gente diluir a perda financeira que houve nesse período, que uma parte que o comércio ficou fechada, outra parte que funcionou parcialmente, a gente ficaria muito feliz se nós conseguirmos adquirir um percentual de aumento comercial para o Natal, dissolvendo ele financeiramente ao longo do ano, e a gente conseguisse pelo menos empatar com 2019. Então, assim, eu considero que os empates financeiros da pandemia, nós vamos conseguir vencer com esse otimismo para o Natal, com essa injeção dos recursos, que eu disse, tanto do TSE terceiro, quanto do acréscimo no salário integral dos trabalhadores, e com a injeção também do auxílio emergencial, que tem sido um braço para esses números positivos, e acredito também que, quando a gente já chegar numa situação em janeiro de vacina, de esperança das pessoas, e que todo o movimento seja retomado, igual o Filipe falou na questão das reuniões familiares, do aconchego, a parte do setor de viagem, do setor de turismo, Eu vejo que o pós-pandemia vai gerar um braço econômico mais punjante, no sentido de que as pessoas vão ter necessidade de sair de casa, de viajar, então o otimismo nosso começa no Natal. Mas eu vejo, sim, um ponto muito positivo, quando a gente tiver esse start de imunização, eu digo a nível de país, onde os setores que ficaram mais prejudicados, eles terão um foco maior, então a nossa esperança está nisso, e a gente tem que ser otimista, porque o que nos resta, na realidade, é acreditarmos, primeiramente, em Deus, e na ciência, no sentido da evolução, a gente já, por exemplo, nos Estados Unidos, a vacinação já começou, e eu creio, realmente, na retomada a partir do Natal, sou otimista para 2020, conseguindo, mesmo sofrendo o impacto da pandemia, nós conseguimos, por essa ingestão de recursos, por esse movimento que gerou essa agricultura, que funcionou ao longo de 2020, mesmo tendo um estado de pandemia, a gente vê esses números positivos pontualmente à data de Natal, por ser a nossa data mestre, onde os comerciantes, eles arrecadam um lucro maior, e, através disso, sustentam o seu comércio. Então, pelo movimento, pelo otimismo dos empresários, pelos números que já foram apresentados, a gente acredita muito que 2020 fecha com um impacto menor ajudado pelo Natal, e que a gente retome em 2021 um comércio forte. Nós vamos para um intervalo rapidinho e, na volta, o assunto é nutrição. Você já tem uma alimentação saudável? Quer mudar os hábitos? Então, fique com a gente que o Conexão Mais Lives volta em instantes. Nós estamos de volta para falar de alimentação e vida saudável. O jornalista Renan Freitas conversou com a nutricionista Bruna Miranda. Veja os principais trechos. Bruna, já vamos começar falando a respeito dessa época que nós estamos vivendo. A gente está na 12ª temporada de um ano que foi completamente diferente. A pandemia nos imputou hábitos novos. Pessoas que eram muito saudáveis pelo isolamento social não puderam dar segmento àquela carga de treinos. Muitas das vezes, as dietas nutricionais tiveram que ser adaptadas porque a pessoa estava tendo, de repente, uma alta ingestão de um carboidrato, de uma proteína. E isso, com o corpo em repouso, por conta da pandemia, acabou sendo um problema porque as pessoas engordaram, teve um ganho de massa que não foi aquilo que muita gente estava procurando. Me responde, dá para fazer uma dieta comendo tudo o que eu gosto? É possível manter esses sabores que muita gente fala eu vou ter que sacrificar o bolso, eu vou ter que tirar o meu torresmo para sempre. É possível fazer uma dieta saudável e continuar comendo coisas que a gente gosta e tudo isso fazendo bem? Totalmente possível, Renan. A gente costuma dizer que a nutrição ela é mais inclusão do que exclusão. Então, a gente só tem que tomar cuidado com as quantidades. É possível você comer o seu chocolatinho todos os dias e ainda se emagrecer. E a gente só tem que ajustar tudo em relação às suas necessidades energéticas. Então, por exemplo, se você quer emagrecer, a gente pode fazer um déficit calórico. O que seria esse déficit calórico? É a gente reduzir a quantidade que você está comendo e fazer com que você gaste mais. Então, o seu gasto vai ser um pouco maior e a sua ingestão calórica vai ser um pouquinho menor. Então, nessa ingestão calórica, a gente consegue adequar perfeitamente os nutrientes e sim colocar os alimentos que a pessoa, o paciente, gosta de comer. Porque aí sim, nós teremos adesão e teremos bons resultados. Bruno, eu acho que o mais legal da gente falar sobre educação alimentar e reeducação alimentar é que muitas das vezes os nossos hábitos não são tão saudáveis quanto a gente gostaria. E a gente consegue produzir esses ajustes, por exemplo, me corrija se eu estiver falando alguma coisa de incorreto, por favor. Se eu tenho uma vida mais sedentária, através de uma boa alimentação, eu consigo, amenizar os meus danos à saúde e ter uma vida saudável? Sim, é totalmente possível, Renan. O que a gente orienta dentro de consultório é a gente conseguir fazer com que a pessoa tenha um maior hábito alimentar ali no dia a dia, né? Um hábito de qualidade. Então, a gente consegue incluir mais saladas, mais frutas, mais legumes e isso tudo associado com uma atividade física. Então, não precisa estar dentro de uma academia. Você pode fazer uma caminhada, você pode correr, você pode fazer uma natação, andar de bicicleta, fazer o que você gosta porque a gente consegue fazer com prazer e não necessariamente só por fazer, né? Então, o hábito alimentar ele é construído aos poucos. Não adianta a gente cortar tudo de uma vez da pessoa porque a gente sabe que ela não vai ter aderência. Então, tem que ir aos pouquinhos incluindo os alimentos devagar e colocando, sim, os alimentos que a pessoa já tem o hábito de consumir. Se caso consome muito, a gente reduz um pouquinho. Não tem necessidade de excluir nada da alimentação. Basta a gente adequar. Quando você fala da necessidade da gente encontrar uma atividade física pra gente fazer o que gostamos, também tem muito a ver com encontrar os ingredientes certos pra incluir nessa dieta e esse sabor também ser algo que me faça bem e que eu goste. Correto? É esse o caminho? É esse o caminho. Inclusive, os temperos eles têm que ser naturais. Esses temperos prontos têm muito sódio, muito aditivo e isso não é legal. Sempre dá prioridade pra tempero natural, pra aqueles temperinhos de casa mesmo, caseiro, que eles são os mais benéficos pra saúde. Alho, cebola, o básico sempre vai funcionar. Ô, Bruna, nessa questão de preocupar-se com a alimentação, existem as questões voltadas aos grupos alimentares que a gente tem que ingerir periodicamente. Os carboidratos, proteínas, verduras, vegetais, enfim. Qual que seria, eu sei que a gente vai falar de uma maneira muito genérica, o ideal é que haja um acompanhamento com o nutricionista pra que a pessoa vá e faça uma dieta que seja equiparada às necessidades que ela precisa, mas analisando como um todo, é possível a gente definir o que seria o ideal pra uma média da população? Tipo, falar o que eu devo ingerir de grupo A, de grupo B, de grupo C, pra, claro, dar o início, dar o start ao hábito e as pessoas que nos assistem principalmente aqui na Conexão, que elas possam, opa, eu tô fazendo certo, opa, eu tô melhorando, eu já tô nesse ponto, eu preciso buscar um nutricionista pra ter principalmente mais saúde. Acho que independente do objetivo, o resultado final pra todos nós é termos mais saúde através da alimentação. É, tem que ser o principal objetivo, né, Renan? Independente do objetivo que a pessoa queira. Mas, enfim, assim, falar pra você quantidades realmente não tem como, porque a gente tem que avaliar individualmente. Mas, regra geral, a gente sempre tem a regra metade do prato. Então, a metade do prato sempre tem que ter salada, muita salada. Pelo menos umas três cores diferentes. Então, o que a gente mais vê, né, nas casas e nos pratos brasileiros, ok? É um alface e uma cenourinha, uma beterraba, alguma coisa, né? Exatamente. É a salada típica do prato brasileiro, né? Então, a metade do prato sempre tem que ser salada, bastante colorida. E depois a gente divide 25 por 25. Então, uma outra metadinha você coloca uma carne e a outra metade arroz e feijão. Essa é a separação que a gente faz de um prato saudável e equilibrado. Uma boa alimentação faz toda a diferença na nossa vida, não é mesmo? Nós vamos para o nosso último intervalo e já já tem os destaques do movimento Anjos Sem Asas que arrecada alimentos e brinquedos para famílias carentes nesse fim de ano. No fim de ano, muitas entidades e associações fazem campanhas de arrecadação para proporcionar um Natal mais feliz para famílias carentes. A varginhense Dias Silva, jogadora de futebol do Santos, idealizou o movimento Anjos Sem Asas. A campanha está em andamento. Veja como ajudar. Como que surgiu essa ideia de criar esse movimento Anjos Sem Asas? Na verdade, Marcos, o que aconteceu? Houve a pandemia, eu fui para casa e comecei a treinar com o Flávio e acabei conhecendo o Natan, o Edil Mundo e meus amigos que fazem parte agora desse movimento e eu estava em casa e eu falei para minha mãe que eu precisava ser útil para alguém, eu precisava fazer alguma coisa diante dessa situação e eu resolvi montar esse movimento aí eu entrei em contato com meus amigos que é o Natan, o Flávio, o Edil Mundo eles toparam fora outras pessoas e tudo começou assim. O Natan, falando desse começo então, daqui a pouquinho é claro que nós vamos passar para quem está nos acompanhando como participar dessa campanha de Natal que está rolando, todos os detalhes, o que pode ser doado, quando que esses donativos serão entregues à população de uma maneira geral, mas Natan, enquanto pintou esse convite da DAI, como que vocês fizeram essa primeira etapa da campanha, parece que foi no mês de maio, abril, quero que você conte mais detalhes como é que foi essa primeira fase. A gente estava conversando um dia sobre o que poderíamos fazer para a cidade e a Daiane me põe essa ideia de poder ajudar as crianças, ajudar as famílias necessitadas, então é uma conversa de mesa depois de um treino nosso e a gente falou assim, vamos começar a fazer um movimento se mais pessoas abraçar a causa vai dar certo e a gente vai conseguir trazer um pouco de alegria para essas famílias. E como é que foi nessa primeira oportunidade? O que vocês buscaram? Que tipo de apoio que vocês tiveram? Cesta básica? Quem recebeu? Volume? Quantidade? Pode detalhar mais para a gente, Natan? Nessa primeira oportunidade, a gente estava pensando em recolher 40, 50 cestas básicas e pedindo no Instagram, no Facebook, para amigos, só que graças a Deus a gente teve uma visibilidade muito boa dentro de Verginha e as 50 cestas básicas que a gente estava esperando tornaram 180 cestas básicas. Então a gente conseguiu ajudar em três bairros de Verginha as doações. E agora, Day, qual é o critério que vocês usam no caso para escolher essas famílias que vão receber esses donativos? Então, Marcos, na verdade, a primeira sugestão que eu dei para o grupo foi para a gente procurar pessoas que realmente já precisavam. E eu fui procurar o CRAS lá no bairro Carvalhos que eles pegam o Carvalhos ali, o Novo Tempo e o Cruzeiro do Sul. Isso. Daí eu fui lá, perguntei para eles, porque a situação lá é um pouco, né, não digo ruim, mas eu acho que afetam mais eles, né, e daí eles me passaram a lista, daí eles falaram que seriam 116 famílias e eu falei, meu Deus, como é que vai ser isso? Porque a princípio a gente estávamos com uma ideia de 50 sexta-base cinco famílias e eu falei para eles, eu falei, não, vamos, vai dar certo, precisamos divulgar o máximo, aí procurei o Roberto, né, que é lá do CRAS, ele ajudou, daí fomos correndo atrás, cada um foi correndo atrás do seu jeito, falei com as meninas do Santo, a Cristiane fez o vídeo, ajudou a gente de alguma forma e querendo ou não, graças a Deus, o povo de Varginha abraçou também a causa, sabe, eu acho que diante da situação, acho que as pessoas começaram a ver que a gente realmente depende um do outro, eu acho que o pouco para, talvez para mim ou para o Natan ou para você, é muito para outra pessoa. Ô Natan, você que está aqui em Varginha, né, até por conta da sua profissão, trabalha aqui mesmo na cidade, como é que está a organização? Agora eu quero que você explique com calma, por exemplo, onde as pessoas podem doar, que tipo de material ela pode doar, tem que ser um brinquedo novo? Não, não precisa, pode ser um brinquedo em bom estado de conservação, que tipo de alimento, pode ficar à vontade para deixar tudo bem explicadinho, a intenção, né, inclusive dessa live, é divulgar e fazer com cada vez mais pessoas participem. É, então, nessa campanha do Natal Solidário, nós estamos recebendo de doações alimentos, produtos de limpeza e brinquedos, seja eles novos ou em bom estado de conservação. Ou então, pode ser doação em dinheiro, a gente também foi comprar os brinquedos em São Paulo, estamos negociando com outros comerciantes de Varginha para poder trazer a maior quantidade de brinquedo possível e levar a maior quantidade de crianças. Aí, essas doações, elas podem ser feitas na Escola Flamengo de Varginha ou na Autopesta Joaquim Siqueira aqui em Varginha, são os dois pontos de coleta nossos. Ou então, se nos procurar no WhatsApp, no meu, da Dai, ou do Edmundo, do professor Prango, do Flávio, a gente vai até a pessoa recolher também, vamos nas casas recolher, não tem problema algum. Nós vamos até fazer um insert aqui, colocar a foto do cartaz, porque no cartaz, inclusive, tem o telefone de todos vocês, se eu puder divulgar assim, está no cartaz, acho que não tem problema, vou até pegar aqui para ficar mais fácil, para você que está nos assistindo, se você quiser anotar, atenção, olha, o da Dai é o 219-6909-5335, se eu errar vocês me corrijam aí, viu gente? Tem também aqui o do Flávio, que é o 98411-5800, e tem também do Edmundo, que é o 9868, não, o do Edmundo está faltando um número aqui, deve ser 98680510, então, só acrescentar o 9, é isso? Do Edmundo? 100. Beleza, então os telefones são esses, tá bom gente? E agora, qual que é a expectativa de vocês, Dai? No primeiro, vocês tinham uma expectativa que foi superada, agora tem aquela pressão de querer superar, de querer ajudar o maior número de pessoas possíveis, vocês estão trabalhando com o número, ainda não? Como é que está a expectativa para essa campanha do Natal Solidário? É, a expectativa é sempre a melhor possível, né? Porque eu, eu estou mais focando mesmo nas crianças, porque quando a gente era pequeno, talvez a mãe não pode dar um brinquedo, então sempre a gente espera uma coisinha assim do Papai Noel, né? Sempre assim, o momento a gente está esperando, e a gente tenta, vai tentar, né? Mas com o pensamento sempre positivo, aí, com a ajuda de todos, a gente vai tentar bater a meta mais sensível assim das crianças assim, e também das famílias em Virginia. Se você puder, colabore, participe da campanha. Nós ficamos por aqui e voltamos na semana que vem. Todo o conteúdo que você acabou de assistir está na íntegra nas nossas redes sociais e também no nosso site redemais.tv.br e em formato de áudio nas principais plataformas de podcast. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri